Salve rapaziada, Clen FF na voz e vou trazer um vídeo muito especial pra vocês hoje. Vai sair um novo servidor de Mua Online totalmente gratuito, onde você vai poder jogar e ganhar dinheiro jogando. Então vamos lá rapaziada, vou fazer uma apresentação aqui pra vocês. Cara, tô muito feliz, tô muito hypado, não posso deixar a emoção falar mais alta nesse momento, mas eu vou gravar aqui pra vocês, vamos conhecer o Mua Play to Earn. Ganhe dinheiro jogando, Mua Play to Earn possui um sistema rentável, estável e lucrativo para que todos os jogadores possam lucrar de verdade jogando, além de se divertir. Saiba mais sobre, né, aqui tem o Discord, como vai funcionar um Play to Earn, mas já já eu mostro pra vocês, e aqui tem um Saiba Mais também. E algumas informações, a Nostalgia está de volta aí, tempos de lan house foram marcantes e valorizamos esses momentos, com certeza preservamos os melhores momentos no Mua Play to Earn, em itens, mobs, eventos, mapas e comunidades. Todos os nossos itens são inspirados em servidores privados custom, que marcam a geração de Mua Online. Mais pra frente aqui tem outras informações que a gente consegue ver, a primeira que ele falava como que vai funcionar pra gente ganhar o dinheiro. Com esse sistema não dependemos do mercado cripto, e a melhor economia do jogo funciona através de demanda, isso mesmo. Nada de cripto, ganhe em cada evento, e depois solicite o saque via Pix, o website, e acompanhe o valor em tempo real, cada evento dentro do jogo. Itens valorizados. Com um servidor sem venda de itens, e com drop valorizado, seus itens são extremamente valiosos, com um mercado inovador. Anuncie seus itens no website, e venda diretamente para outros jogadores, e saque via Pix. Vai ter também o PVP e o PVM, e rapaziada, já vou logo avisando, mano. Aqui eu tô em casa, aqui é minha praia. PVP, chama com o pai, isso aqui vai ser meu refúgio, mano. Isso aqui vai ser aquele jogo que eu vou ter paz. Aqui não vai ter ninguém me enchendo o saco, porque além de eu saber jogar isso aqui, mano, eu tô disposto a entrar de cabeça. Aqui pode vir Kyo, Iori, Leona, Rugal, se é que vocês não entendem, pode vir quem for, meu irmão. Disso aqui o pai entende, eu mato no peito e me garanto, mano. Nostalgia e inovação. Trouxemos toda a nostalgia do Mu Online clássico, com vários sistemas inovadores. Novos boys, novos desafios e sistemas, tudo isso e muito mais, com o principal objetivo, ganhar dinheiro jogando, ou seja, o sistema de play to earn. Eventos PVP, eventos sem PVP, invasões e boys, e a gente aqui tem uma caixinha de perguntas frequentes. Como ganhar dinheiro com esse Mu aqui, ó? Conseguindo itens, joias e muitas outras coisas que podem ser vendidas no marketing. Ou seja, você vai lá, entra no jogo, cria o seu personagem, tá lá matando o bichinho, caiu um item pra você, caiu uma joia, você vai lá, anuncia ele no marketplace e vende por dinheiro. Esse dinheiro você saca no seu Pix sem burocracia. Tá pagando? Isso aqui realmente todo mundo me pergunta, é até bom responder já, ó. Podemos olhar os saques no site, todos os saques são atualizados diariamente. Então, lá na parte do site, vocês já vão ver todas essas informações, eu ainda nem acessei o site, já mostro pra vocês. Por que a economia do jogo dá certo? Pois o mercado funciona através de demanda e não com despejos de token, etc., tornando independente. E se o mercado cripto cair, nós não somos afetados. Os saques têm controle? Para ter um controle maior com as contas e como a economia do jogo, todos os saques serão verificados. Eu consigo tirar dinheiro todo dia? Sim. Pois fazemos os pagamentos através de Pix, basta ter saldo em cada conta e vender os itens todo dia. Ou seja, quer sacar todo dia? Vai dar pra sacar, basta você ter o saldo ali na sua conta. Isso aqui acho que ninguém vai ficar com dúvida. Se eu não conseguir itens, eu ainda ganho dinheiro? Sim. Dentro do jogo, você consegue joias, itens e outras coisas comercializados e também vendidos. Então, até mesmo se você não tiver um item bom, você consegue ganhar com outras coisas que você tem dentro do servidor. E agora, acessando o site aqui, rapaziada, a gente tem algumas informações, beleza? Já tem a informação aqui que está tendo uma pré-venda de algumas coisas dentro do projeto. Já mostro pra vocês. Inclusive, já dá pra baixar o jogo. Não está dando pra começar ainda, porque ele vai ser lançado na segunda quinzena de dezembro. Está bem perto, mas ainda não dá pra jogar de fato. Dá pra você entrar e eu já mostro o jogo lá dentro do jogo pra vocês. Esse aqui é o site. Muito bonito, por sinal, rapaziada. Tem aqui o início, o ranking, informações, o VIP, que tem como a gente também ter VIP e algumas vantagens com VIP. Já mostro dentro do white paper pra vocês. Mercado, que é o que mais interessa aqui pra gente. É onde a gente vai faturar a grana e outras coisinhas aqui também. Aqui a gente tem as informações dessa pré-venda que está acontecendo por tempo limitado. Esse vídeo aqui vai ser uma colaboração. Mediante essa colaboração, eu vou conseguir sortear pra vocês 5 box dessa daqui, beleza? Dessa daqui de 5 reais, que é uma box inicial que você consegue comprar e vem pra você. Uma box mais um, uma mais três e uma mais cinco, podendo vir itens realmente valiosos. Então, como é que vai funcionar essa pré-venda? A gente tem esse primeiro pacote, eu vou chamar assim, beleza? Onde ele informa aqui que você compra com 50 W coin, que daria no total de 5 reais. Então, esse 5 aqui, 50, é multiplicado, beleza? 50 W coin vai custar 5 reais. E aqui a gente ganharia essa box que eu falei pra vocês, mas também tem outros pacotes nessa pré-venda aqui, como pacote de BK, onde você vai comprar, vai ganhar 30 barra 30 em joia, 100 KK em zen, isso aqui é maravilhoso pra gente conseguir resetar, comprar as magias e tudo mais. Um shield mais 9, já vem mais 9, look DD, ou seja, look diminui dano. E uma arma pro seu BK, mais 9, look 2%. O pacote custa 80 reais. E mano, isso aqui vai fazer sim você sair na frente. Porém, isso é por tempo limitado, eu não sei dizer até quando, posso correr atrás dessa informação pra vocês. Então, esse vai ser a única venda desses pacotes, desses itens dentro do servidor pra arrecadar e ajudar o servidor e depois a gente não vai ver mais isso. Passando aqui, a gente tem as mesmas coisas, porém, aqui tem uma septa, então esse pacote aqui é exclusivo pra DL. Passando mais pro lado, a gente tem um pacote que é de elfa, a gente já vê um arco aqui. Todos eles, mais 9, look 2%, e look DD um shieldzinho. Isso aqui vai ser excelente pra elfa de desbuff dentro de castlesig, essas paradas assim, eu já mostro as informações do servidor também. Pacote pra ragefighter é um servidor Sesson 6, então vai ter até o ragefighter, a classe vai ser BK, SM, elfa, MG, DL, summoner e ragefighter. O ragefighter, como ele não usa escudo, você vai ganhar duas luvas. Interessante isso aqui também, beleza? Aqui tem um pacote pra SM, você vai ganhar um Skull Shield e uma Staff exclusiva. Essa Staff não vai ter dentro do jogo somente quem tem essas armas aqui, Angelical, vamos chamá-las assim. Só quem comprar isso aqui vai ter essas armas aqui dentro do jogo, beleza? E a summoner, você vai ganhar um Stick e um Book pra estar jogando com ela. Seguindo aqui, a gente tem as asas. Você vai poder comprar uma asa exclusiva, não vai existir outra delas, depois não vai ter como criar, não vai ser vendida, somente as que tiverem mintada, vamos chamar assim, dentro dessa pré-venda vai existir dentro do jogo. São asas exclusivas com um efeito gráfico muito bonito ali também e elas vão sair no valor de R$100, uma asa mais 9, look, full recuperação. Tem uma chance de recuperar a sua vida em 4% ou 5% ali, total, beleza? Então ela vai te dar uma chance de recuperar a sua vida total em 5% ou 4%, a não ser o certo. E também vai existir aqui a asa, mesma asa no caso, mais 15 look ignore no valor de R$300 e é isso aqui que eu estou de olho, vai ser praticamente a asa final, já que ela está mais 15, não tem como subir mais do que mais 15 e já vai ter um look ignore. Então isso aqui é filé, é a que eu estou de olho, beleza? Para começar já caixadão. E as outras asas aqui seguindo o mesmo padrão, o que vai mudar é exatamente a asa. Todas essas asas vocês vão conseguir usar em todos os personagens, seja lá se você tiver uma Elfa, um DL, um BK, um Rage Fighter, enfim, você vai conseguir usar. Eu acho que o Rage Fighter não, Rage Fighter você vai precisar da capa, mas as outras classes sim, você vai conseguir usar de boa ali. Criei uma conta aqui e quando você cria a conta, você ganha, se eu não me engano, 7 dias de VIP mais alguns benefícios que eu vou mostrar lá dentro do jogo. E agora, como eu tive essa colaboração com o projeto, eu vou usar esse valor dentro do jogo, eu vou reinvestir para eu poder começar aqui dentro do jogo e vou colocar um valorzinho ali em cima. Então eu quero colocar crédito suficiente para comprar aquela asa lá de Look Ignore e vou comprar algumas daquelas boxes ali com o valor que sobrar. Então agora eu vou ter que comprar crédito aqui. Eu clico aqui em comprar crédito, ele vai abrir essa parte aqui, eu vou colocar um valor aqui para estar comprando alguns pacotes aqui dentro, mas eu tenho que preencher meu CPF. E pronto, rapaziada, já entrou o saldo aqui quase que instantâneo, como é pago no Pix, já entrou. E o que eu preciso agora é Wcoin para eu conseguir comprar. Eu venho aqui em loja de crédito, eu acho que é aqui mesmo, aqui eu conseguiria comprar VIP, beleza? Aqui está um pouco escuro, mas eu acredito que o meu Chrome bugou como eu traduzi. Aqui tem outras coisas para eu estar comprando, eu consigo comprar aqui 100 Wcoins ou 1.000. E como eu tenho aqui 400 reais, eu vou converter ele em 1.000. Vamos lá, vou clicar aqui, deixa eu só ler o saldo no jogo, beleza? Eu aperto lá no Shopx, maravilha, é isso mesmo que eu quero. Você tem certeza que deseja comprar? Tenho, deixa eu ver se já foi, maravilha, certinho, descontou o meu saldo e transformou ele em 1.000 Wcoins, então a cada 100 reais, 1.000 Wcoins. Vou fazer isso aqui mais vezes até zerar meu saldo. E foi, rapaziada, estou com 4k de Wcoins, mas já vai começar baludo. É o que eu falei, mano, isso aqui é meu refúgio, rapaziada. Eu não vou mais levar desaforo. Dentro desse jogo aqui, não é aquele negócio de ah, aqui eu caixo ou vou ser o maioral, não, aqui você precisa entender além também de estar tendo a oportunidade de caixar. Então sim, mano, eu estou na minha praia, eu estou confortável e vai ser um dos primeiros MMO que eu vou jogar para realmente competir e ganhar dinheiro, tentar dominar servidor e tudo mais. Então aqui, seja lá quanto for, eu vou tentar colocar para justamente não dar chance a certas coisas de acontecer e ficar atrapalhando nossas livesinhas, se é que vocês entendem aí. Agora aqui dentro do White Paper tem a proposta do servidor que é tornar um sistema rentável, estável e lucrativo para os jogadores. vai ter eventos aqui PVP e não PVP também e outras informações. Deixa eu ver aqui, sobre o Play to Earn, contaremos com o sistema de mercado pelo website que permitirá que o jogador venda os itens e até mesmo a sua conta completa para outros jogadores. Então além de você ganhar vendendo item, você pode ganhar upando conta e vendendo para os players. Eu, cara, já vou falar para vocês, eu quero jogar de DL e se alguém quiser e tiver disponível de upar elfa para estar colocando no mercado, eu vou comprar porque eu sei a importância de uma elfa de buff dentro dos eventos e dentro do boss. Aqui eu vou tentar também entrar para dominar boss e eu vou amassar, mano, que eu quero começar ali no servidor já tendo aquela dominação no início ali. Então realmente elfa de buff faz muita diferença, assim como o OMS do SM, o buff de BK, então sim, dá para ganhar dinheiro com venda de itens e venda de personagens também. Existe venda de item, a equipe não vai vender item, todos os itens serão adquiridos dentro do jogo no servidor, exceto esse pacote inicial que está tendo para investidores, beleza? Apenas já haverão aqui venda então de box e o VIP que te dará algumas vantagens dentro do jogo para você, por exemplo, ter chance de drop de joia maior, alguma joia que você for aplicar no seu item para tornar ele mais um, mais três, mais nove, ele vai te dar uma porcentagem um pouco maior também, Charles Machine a mesma coisa, então a vantagem do VIP dentro do servidor é essa e um servidor exclusivo para o VIP e o PALE. As configurações de servidor, o servidor é hard e de progressão pontuativa, quanto mais reset você tiver, mais pontos você terá para montar a sua build, então o servidor vai funcionar através de build. A base da experiência de 500X e 50 que eu acho que é o Master Reset que vai ser liberado posteriormente pela equipe, tabela de reset de 1 a 10 reset 500XP, de 11 a 20 reset 400XP e vai descendo, beleza? Level para resetar 350, 380 e 400 e aqui vai ter a base de pontos pelos resets também que o máximo de reset vai ser 50 e aqui algumas classes quanto os pontos eles vão ganhar ali e tudo mais. Aqui pulando para o reset o nosso servidor tem no máximo de 50 resets para chegar no objetivo de se tornar em full status então 50 resets acho que isso dá um total de 20 mil pontos ou alguma coisa assim. É isso mesmo, aqui já informa o máximo de status 20 mil pontos por reset mais os pontos de level por classe então você vai ter 20k de pontos para distribuir e montar a sua build e os levels da sua classe ali. Como eu falei para vocês na hora que vocês forem logar no jogo vai ter dois servidores um servidor é o Plate Warner onde vai acontecer os eventos e tudo mais e uma sala VIP aqui para quem é VIP no jogo. Logando no jogo agora rapaziada tem aqui o meu personagem aqui eu consigo aumentar a minha tela clicando no F10 e consigo travar ela dando o F10 de novo e aqui está o servidor já está funcionando já dá para a gente testar algumas funcionalidades aqui dentro como por exemplo a lojinha padrão de servidor hard muito da hora deixa eu ver o ferreiro o que tem aqui no ferreiro algumas coisinhas também bem padrão de servidor hard bacana e agora o principal é que eu tenha o saldo na minha conta e vou ter como comprar eu apertando a tecla X eu consigo ver aqueles pacotes que eu estava explicando para vocês lá no começo e também aqui as asas então eu coloquei 400 reais e eu vou converter isso aqui em itens para dentro do jogo vou escolher as asas aqui que mais me agradam e vou estar comprando e como eu falei para vocês eu queria muito essa asa de look ignore porque já vai ser uma asa endgame mesmo custando esse valor aqui eu vou optar por comprar e eu vou escolher essa asa aqui que eu acho ela bem bonita rapaziada então eu vou colocar nessa asa aqui e vou comprar aqui mostra a informação que eu vou receber uma asa mais 15 look ignore e uma unidade pelo preço de 3k de Wcoin e aqui mostra que eu tenho 4k de Wcoin vou comprar eita meu Deus do céu compra realizada com sucesso aqui está a asa eu clico em usar ok ok de novo o item foi usado deixa eu ver se apareceu aqui no meu inventário maravilha e quando você cria a conta você está ganhando um bônus de um pet panda e um ring panda o ring te dá 50% de chance de zen ali ou seja ele aumenta seu zen em 50% e o panda te dá 50% de experiência então baita de um bônus para a gente estar começando e aqui está a asa que eu consegui comprar eita muito brabo ainda veio com um adicional ali mais 8 maravilha não preciso estar mexendo nela nem tão cedo só depois jogar umas lives aqui para ver se eu consigo jogar esse adicional no máximo mas fora isso está maravilhosa voltando na loja aqui agora eu vou comprar um pacote de DL que eu quero jogar de DL e o pacote de DL é esse aqui aqui você consegue clicar e ver por exemplo aqui vai vir um Divine Sword e um Serpente Shield ou seja BK e ele já informa o pacote de BK beleza então vou lá no pacote de DL vou comprar vai vir uma Divine Scepter Serpente Shield look DD e é isso mano cliquei já veio tudo aqui vou estar usando tudo aqui agora perfeito certinho tá aqui a minha Scepter essas Scepter não vão existir dentro do jogo só quem comprar agora essas Divine vai ter ela então realmente algo exclusivo look adicional aqui de 2% vem com skill também show de bola o shield também vem com skill redução de dano mais 9 aqui tá as joias os 30 barra 30 como prometido e aqui o Zen vem numa caixinha que você dropa 100kk de Zen certo então já tô pronto pro combate ah me sobrou alguns pacotezinhos aqui eu tenho ainda 200 Wcoin eu consigo comprar aqui alguns pacotes vou tá comprando esse aqui que vem as box eu vou tentar dropar algum item interessante tomara que vem algo de DL né se vir maravilha aqui tá as boxezinhas e eu vou tá comprando até acabar o saldo aqui e é esse pacote que eu vou sortear 5 deles pra vocês como é que vai funcionar você vai ter que entrar no Discord dos caras e comentar vim pelo CleanFF eu vou fazer uma listinha lá depois eu gravo aquele videozinho padrão e posto lá no grupo do Telegram então vai lá no Discord comenta vim pelo CleanFF vou pegar todos os nomes e vou sortear aí 5 pacotes desse aqui de 50 Wcoin no valor de 5 reais beleza pra vocês já começarem com uns itens aqui dentro do jogo guardei minhas coisinhas no baú pra eu ter espaço pra pegar aqui tem como ter espaço ah dá pra expandir depois espaço também isso aqui é interessante ter mano depois eu dou até uma olhada lá na loja se dá pra comprar deixa eu ver aqui mano ó expandi a bolsa ali o seu inventário né isso aqui eu acho que é pra expandir baú mano isso aqui é muito da hora que sobra espaço ali e ajuda bastante e agora vamos dropar isso aqui vamos torcer pra vir algo bom vou começar aqui pela mais um deixa eu opa ringezinho que delícia vem de zen ai aumenta o pv máximo não veio tão bom mas não vou reclamar deixa eu dropar as outras mais um cara queria muito ringezinho de zen mano opa uma battle e sept mas eu já tenho sept não veio tão boa tá tá bom vamos lá ajuda a gente joguinho ajuda a gente uma angelic eita misericórdia ou dropzinho safado pra trollar o clã agora vou dropar as mais 3 aqui não tem mais uma mais um pendante que maravilha pelo menos já comecei com pendante 2% que coisa linda não dá nem pra usar ainda mas já tenho quase um kitzinho pra começar agora vai a mais 3 deixa eu clicar aqui um book small ah esse aqui é pra summoner eita veio com sorte mas não veio tão bom assim não mas tá bom vamos lá mais uma mais 3 aqui um axezinho meia boca também não veio muito bom que isso ajuda a nós aí opa uma luva do braz meu Deus do céu só cai só tá caindo e tem lixo pra mim que maldade mais uma opa opa com sorte opa look redução esse aqui foi GG esse aqui fez a boa rapaziada look DD já fez a boa pro pai agora vamos dar mais 5 né a box mais valiosa do jogo uma divine horrível horrível meu Deus do céu um huricane com sorte bom um aumenta a mana quase bom vai ajuda a nós joguinho ajuda a nós um ancient armor de zen tá bom eu quase não peguei item de zen vou comprar algumas coisas no marketplace se a galera dropar opa mais um de zen mas eu vou jogar de DL isso aqui só cabe em BK então vem 2 itens de zen né e algumas coisinhas aqui o que eu mais gostei foi os pendantes aqui que consigo montar um ringzinho depois eu vou estar negociando isso aqui ver se eu consigo algo de DL Bom rapaziada então tá aí mais um servidor de MU pra gente jogar e ganhar dinheiro cara e eu tô muito feliz porque de MU eu entendo isso aqui foi febre quando eu era novo garoto eu passava dias jogando isso aqui às vezes até sem dormir viradão em lan house então disso aqui pode ter certeza que o pai entende e é um dos jogos que vai ser o meu lazer mano isso aqui eu vou jogar vou try hard e sim vou tá caixando aqui como comecei um pouquinho se vocês conseguirem item de DL pode colocar lá no marketplace me chama no PV sei lá no discord ou bota lá no grupo do discord que eu vou ficar de olho porque os itens de DL que tiver dentro do servidor eu vou tentar pegar pelo menos um autom setzinho de zen ou um setzinho de look diminui dano ali enfim o que cair de DL coloca lá no marketplace e me marca que eu tô interessado por esse vídeo é só rapaziada eu espero de coração que vocês tenham gostado um beijo enorme no coração de todos fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau 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 tchau